Fala meus amores, como é que vocês estão? Tema de hoje, Itaúsa. Muita gente me pergunta, vale a pena? Tá na hora de comprar? É isso que a gente veio falar no vídeo de hoje. Itaúsa que teve aí desde o início do ano até agora aproximadamente uma queda de 10%, passamos aí pela pandemia, muita gente vem me falar da Itaúsa. E quem é a Itaúsa? Todo mundo me pergunta da Itaúsa porque ela é uma holding, ela é uma empresa mãe, que tem outras que ela controla, Duratex, o Banco Itaú tem 37% que ela controla do Itaú Unibanco. Então muita gente fala da Itaúsa e também porque ela é uma boa pagadora, sempre foi aí nos últimos anos uma boa pagadora de dividendos. E aí vem a pergunta, é hora de comprar, Carol? Itaúsa que representa uma boa parte aí do índice Bovespa, ou seja, representa bastante, a gente sabe que os bancos têm uma boa participação desse índice, e pagou, independente de qualquer coisa aí da pandemia, pagou bons dividendos. Menino de ouro, Catochinho, coloca esse gráfico pra gente ver aí o pagamento, olha só, o que a gente vê? A Itaúsa, ela paga dividendos frequentemente, tá gente? Isso daí, segundo esse gráfico, faz com que os investidores estejam sempre de olho aí nos dividendos, né? Sempre de olho na empresa. Então, todo mundo quer ganhar dividendos, né Catoch? Todo mundo fala, dividendo, Catoch, você investe em Itaúsa? Sempre isso, claro. Ah, eu sei porque o menino de ouro, a primeira ação, eu acho que é Itaúsa. Foi ou não, Catoch? Claro. É, menino de ouro tá sagaz. Aproveita e coloca essa notícia também que saiu da Itaúsa recentemente, Catochinho. Olha lá, Itaúsa, né, ITSA4 pagará 114,8 mil em dividendos em setembro. Então, essa notícia é pra você que adquiriu aí ações da empresa até a data de 9 aí, desse ano de 9 de março. O pagamento deve ser feito aí em setembro de 2021, coisa, dividendo igual coisa boa. Antes de continuar esse vídeo, a gente sempre fala, se inscreve no canal, larga de ser bobo de ser boa. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente pra ter mais conteúdo. Itaúsa que tem ações ordinárias, final 3, e também tem ações preferenciais, final 4. Na data de hoje, a gente vê uma oscilação, claro, é natural, mas na data de hoje, a ação, uma ação da Itaúsa tá sendo negociada a 10,64. Recentemente, a Itaúsa também comunicou a compra aí da, de uma parte da Aegea Saneamento, empresa boa, saneamento, empresa perene. Eu até anotei aqui, pessoal, ela comprou aproximadamente 8,53%. Então, o que que acontece? Fez uma boa aquisição. E aí, muitos investidores falam da Itaúsa, acho que é a empresa que mais perguntam. Coloca na tela, Catochinha, essa notícia que saiu da empresa. Tá aí a notícia, muitos investidores consideram a Itaúsa uma Berkshire brasileira. Então, a Itaúsa, ela é bem vista pelos investidores. Como ela tá bastante tempo, ela mostra uma, né, ela mostra que é uma empresa sólida, com boa saúde financeira, e os papéis dela são menos voláteis. Então, muitos investidores gostam da Itaúsa. Comenta aqui embaixo, né, Catochinha? A gente sempre quer saber, você aí, investe na Itaúsa? Comenta aqui o que eu quero saber também. Mas antes de mais nada, Catochinha, a gente sempre fala aqui, traz fatos, argumentos completos. Vai lá e dá o seu like no vídeo, pra fortalecer a gente aqui do canal. Certo? Certo, like esperto. Like esperto, esse menino. Coloca na tela a cotação histórica da famosa Itaúsa. O que a gente pode ver, né, aí da empresa? A gente pode ver que ela caiu esse ano, mas ela é uma excelente empresa. Olha só, gente, ela veio crescendo aí nos últimos cinco anos. E volta pra mim, algo importante de se avaliar na empresa é o lucro. Tem que ver se a empresa tem lucro, né, pra ver se a empresa tá crescendo. E será que a Itaúsa teve um bom resultado nesse trimestre aí de 2021? Como será que veio o lucro da empresa? Também trouxemos pra você, meu amor. Coloca na tela essa notícia aí falando. Olha só, Itaúsa tem lucro 123% maior nesse primeiro trimestre aí de 2021, tá, gente? Ela teve aí de janeiro a março 2,4 bilhões de reais de lucro. Vamos lá avaliar a empresa, é importante, atenção aqui. A gente vai deixar pra você, meu amor, esse site. Deixa na descrição, certo menino de ouro? Que é o Fundamentei. Olha só, vamos colocar aqui Itaúsa? Então vamos avaliar aqui um pouquinho dessa empresa. Vamos falar um pouquinho da empresa. Importante avaliar, olha só o que a gente vê aqui. Vamos ver desde 2016? Olha lá o patrimônio líquido da empresa, né, é importante. Olha só, positivo e vem crescendo, né, desde 2016. A gente vê aqui, subiu até 2020. Receita, que é quanto a empresa vendeu, que é importantíssimo de olhar também positiva, também crescendo desde 2016 até 2020, pessoal. Tem que avaliar isso aqui. O EBITDA da empresa também é importante, né, em 2019, veio positivo, sempre vem positivo aqui, ó, desde 2016 a 2019 crescendo. Em 2020 a gente teve uma pandemia, EBITDA, né, lucros menos aí, amortização, lucros, impostos. Como a empresa teve uma receita, né, teve um lucro menor, como todas as outras, veio abaixo aqui um pouquinho, mais positivo, tá, gente? Olha aqui o que também a gente tem que olhar aqui, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Acima de 10%, a gente fala que é bom. E olha só a Itaúsa, né, ela tem um ROI de 16%, 15%, ela vem numa média acima de 10%, inclusive aqui em 2020, 12%. Então, ROI positivo. A gente vê aqui, tem caixa, né, a empresa tem uma dívida aí bem equilibrada, olha aqui, dívida líquida, né, sobre o EBITDA. Então, a Itaúsa, ela tem um patrimônio, ela é uma empresa que apresenta lucro, tem dívida equilibrada, isso aqui a gente já vê no balanço da empresa. E agora vamos falar um pouquinho, vamos ver alguns indicadores, pessoal, que é super importante quando a gente vai avaliar uma empresa. Pessoal, é importante avaliar indicadores fundamentalistas. Estou em outro site, também gratuito, deixa aqui na descrição que é o Fundamentos, tá bom? Então, vimos que o balanço, vimos o balanço da empresa no Fundamento, e agora vamos avaliar alguns indicadores aí fundamentalistas da Itaúsa. O que a gente vê aqui, pessoal, PL, super importante, acima aí, a gente considera que 10,83 é um PL bom. PL, aí aproximadamente 10, 15, positivo, tá? Então, tem um bom PL. Outra coisa que a gente vê aqui, dividend yield. A empresa entregou aí nos últimos 12 meses 2,6% em média, tá? Então, entregou dividendos, entregou menos dividendos no ano de 2020, mas entrega bons dividendos. Outra coisa que a gente vê aqui, o ROI, como eu falei, né, em média aí de 14%. O ROI, bom, retorno sobre patrimônio líquido, pô, invisto na Itaúsa, eu quero ter retorno do meu dinheiro que eu investi. Acima de 10, a gente fala que é positivo. 14%, 13, né? Varia de, às vezes, de acordo com o site, mas, gente, positivo, importante para o investidor. Margem líquida, né, a gente fala que acima de 10%, tá ótimo, tá bom. Então, olha Itaúsa, a margem líquida, 132, aproximadamente, 132,8%, acima de 20%. Então, considero aí a margem líquida muito positiva. E a liquidez corrente, que é um dado importante, tá, gente? Ela tem 2,28%. O que significa? Quando a liquidez está em 1%, a gente fala que a empresa tem caixa, tem dinheiro para honrar com as dívidas aí de curto prazo, de 12 meses. Tá em 1%, a gente fala que tá ok. A Itaúsa tem uma liquidez corrente de 2,28%. Tá muito acima de 1%, tem dinheiro para arcar tranquilamente com essas dívidas de curto prazo. Olha só a dívida bruta sobre o patrimônio, 0,10%. O que isso significa? Que ela tá bem, ela tá super equilibrada, tá com as dívidas equilibradas muito importantes para uma empresa. E aí, muita gente me pergunta, Carol, você investe na Itaúsa? Sim, invisto na Itaúsa, vejo ela como uma excelente empresa, foi a minha primeira ação e não pretendo me desfazer dela. Agora me perguntam muito, Carol, você vai comprar Itaúsa? E eu vou te responder que não. Por quê, pessoal? A minha carteira, coloca aí, por favor, Catochi, o que eu tenho da Itaúsa na minha carteira. Olha só, gente, tá aí pra vocês, o meu PM nela, tá, o meu preço médio é baixo, é de 9,09%. Então vocês podem ver aí, ó, as informações na tela, não pretendo vender, tá bom, gente? Eu não vou comprar no momento por uma questão de estratégia minha. E lembrando, não é recomendação de compra, meu amor. Por isso que eu faço aqui com vocês um estudo da empresa, por isso que eu venho aqui e mostro o balanço, pra que você aí invista com segurança, com tranquilidade, tá bom? Mas não é recomendação de compra. E na sua opinião, vale a pena ou não comprar Itaúsa? Comenta aqui embaixo. Se você investe e se você tá aproveitando, se vale a pena comprar. Certo, Catochinho? Certa resposta. E ainda vamos deixar um card aqui, por favor, meu menino de ouro, falando da Oi. A Oi pode subir 127%? A gente colocou várias informações pra vocês, saiu desse vídeo? Corre lá e confere, certo? Um grande beijo de luz pra vocês. Fiquem com Deus. Eu sempre falo, vou ao Brasil. E a gente se vê no próximo vídeo.